e aí galera boa tarde ok imagem espetacular aqui é um casal de gafanhoto acredito seja um casal ou a mãe carregando a fêmea que geralmente eles quando saem alinhada grande ele não 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 carrega uma na outra geralmente ele está em acalazamento o gafanhoto ó estava no chão ali acabando subindo para a ave pegar uma posição melhor aqui pra fazer um eu não entendo bem mas quer que seja uma fêmea ou macho não uma mãe um filho carregando as costas por mais que uma seja grande e um outro menor dá pra ver ó porque as outras vezes que eu via eles têm um geralmente são um rebanho né e como só em dois acho que pode ser um casal se alguém souber aí poder dar uma informação quiser dar um comentário aí a respeito desse casal de gafanhoto né que eu acredito que seja um casal e aí 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 o que ele já percebeu com uma próxima e dele e aí e aí e aí o que ele já percebeu com uma próxima e dele e aí e aí o que ele já percebeu com uma próxima e aí e aí e aí e aí e aí o que ele já percebeu com uma próxima e aí 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 Tchau.